Amigos, nós estamos esse ano de 2019 estudando o Evangelho de João. Já estamos quase terminando o ano, dá falta seis meses aí, mas já estamos quase terminando também o Evangelho de João. E vamos terminar? Vamos! No livro de João 14, versículo 15, Jesus disse assim, Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Quem não guarda o mandamento de Jesus, não ama o Senhor. Que mandamento? Aquele que você entendeu pela palavra, que Ele abriu, fez você conhecer, e você disse, não, mas essa vezinha só eu vou fazer essa coisa errada, depois eu me arrependo. Você não ama Jesus. Você está causando um prejuízo para Ele. Olha, quando o prejuízo nós causamos assim, sem ter ciência dEle, é uma coisa. Pedimos ao Pai, perdoa e perdoa. Mas quando fazemos cabeça pensada mesmo, decidida, aí a coisa fica muito séria. Não faça nada que vá envergonhar o Senhor. Vamos ver agora essa pessoa que foi abençoada? Seu nome é qual, senhora? Leonice. O que Deus fez com o Leonice? Deus fez uma grande vitória na minha vida, curou minha coluna agora. O que você tinha nessa coluna? Ficador que eu não podia mais abaixar. Quanto tempo você não se abaixava? Dez anos. Então abaixa, filha de Deus. Não faça nada e agora estou curado em nome de Jesus. Que bonito. Vai viver que Deus tem muita coisa boa para você fazer. Agora eu quero orar com você, Pai. Estou unindo a minha fé com a fé dessa pessoa. Estou paralisando toda a ação maligna na vida dela. E eu ordeno, mal, sai dessa pessoa em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Senhor. Eu creio, eu recebo. Viva liberto para a glória de Deus. Deus te abençoe. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho